E também não consegui usar a câmera zero, não sei porquê, não tô conseguindo usar a câmera zero aí, pra chegar aí. Por quê? Porque é a World of Trunks, você não consegue usar a câmera zero. Ah, entendi. Agora entendi, porque várias vezes tentei fazer isso aí e nada deu certo. Falei, ih, cara. É, World of Trunks, antes de pegar carga, você tem que ir pro destino, câmera zero, sei lá, né? Aí depois copia a carga. Ah, entendi, foi mal, hein? Mas eu tô chegando rapidão, se vocês quiserem esperar. Então, a gente já tá indo aqui devagar, talvez a gente faça a próxima junto. Fechou, pode então ir lá, valeu. Eu tô atrás desse... Eu e o Eric gostamos de ir de pôr. De quê? Ir de pôr. Ah. Respeitando a energia da cidade, fazendo tudo de verdade. Igual eu. Tá 45 minutos. Quanto? 45 minutos. Ah. Eu logo te alcanço. Por que você gosta do Eric? Ele joga de boca. Eu te vejo capotado lá na frente, Felipe. Se ficar correndo, eu te vejo capotado. Mas a gente não fala, né? Vocês, vocês gostam de correr? Pô, eu tô pra trás. Eu ainda tô no clima da nevasca. Ah, a Esclada é nova, né? Não tinha antes. Ah, por isso que não tá pintado pra mim. Não tinha antes? Tinha sim. Não, eles atualizaram um pouco com a Ortexista. Nossa, o carro brotou. Do nada? No cantinho do... Ah, ele não descanso. Tô usando toda a piscina aqui pra fazer a piscina. Ah, não. Aqui é o Age of Trunks. Por isso que não passa nesse piscina por hora. Ixi, tá lagando. Cuidado aí. Ixi, tá lagando. Você viu que foi o caminhão que me enchechou, né? Ah, e você deixou um caminhão aqui. É o caminhão que me enchechou. Felipe, onde você vai levar a gente lá, quando a gente for pra Curitiba? No Hard Rock? No Hard Rock? É, levar num bar da esquina. Ah, que bar da esquina. Vai levar no Lucas? No mínimo, Hard Rock. Porra, o Hard Rock é caro. Eu não me falo. Será que é caro? O caso vai pagar? Não, eu tô sendo convidado. Aí quem é o convidado não paga. Depende do padrão que a gente usa o negócio. Se for pro caso pra cá, a gente vai no mercado. Mas a gente vai aonde? A gente vai no mercado. Você mora perto do Hard Rock? Não. Aquele bairro lá parece bom, né? Cara, tem caro de rico? Você tem. Ou você me engana? Eu tenho caro de pessoa que pode ensinar o Lucas. Você é tão rico que tá jogando... Sério que você mora no Batel, não é? Não é Batel? Batel que é chique lá, não é? É Batel que é um bairro. Hã? É chique, não é? Não era, se puder, aí. Difícil de respeitar os motivos de cidade. O Eric tá indo, ó, tranquilão aqui na frente. O Felipe falou que a gente vai poder escolher o Pisa lá no Shopping Guatemi, né? Ah, é, é certo do... Batel. O Shopping Guatemi, Curitiba, eu nem sabia. Como não sabia? Tem, ó. Você mora em Curitiba ou... Tem, sim. Não, Iguatemi, era outro nome? Não, Iguatemi, é lá no Batel, não era, Cassio. Não era Pátio Batel. Porque o Guatemi, ele só abre... Ah, é Pátio Batel, é Pátio Batel. É que é da Rede do Iguatemi. Mas é da... É, então. Mas eu acho que não tem um nome, né? É da Rede do Iguatemi. Não tinha uma Pátio Batel, é verdade. Ele só abre em bairro nobre. Igual aqui em São Paulo, lá em Campinas. Lembra de Campinas também? Bairro no caso. É. Lá em Brasília, lá na perto da minha tia, lembra? É. Só tem bairro nobre, só. Tem tia em Brasília? Oi? Tem tia em Brasília? Tia? É. Meu primo. Estão chegando, acho que amanhã. Brasília. É bom sair de Brasília, dia primeiro, porque pode dar bomba lá. É mesmo, né? É bom ficar bem longe de Brasília. A gente vai fazer dia 8. Eu tenho que dar, hein? Dia 8? Dia 8? Eu tenho que dar, hein? Vixe, o caminhão dele está dando uns pulinhos aqui. A carreta. Eita, tira o seu aqui. Acabou? Não, ficou devagar e parecia que bateu numa parede invisível e voltou, sabe? Ah, acho que você bateu no meu caminhão, acho. Ele deu, tipo, um lag. Aí, acho que você bateu no meu caminhão invisível. Não, 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 não. Ah, eu fiz isso. Vamos lá, eu fico aqui. Ixi, troquei de marcha errada. E aí, o bicho vai ouvir. É, o Diego Esse é amarelo? É Não, o preto com o branco O Petribeaut Você falou velho, eu achei que fosse o Marcos Coitado É muito novo papado, o Marcos Pois é, viu Ué, Eric, essa escada é nova, né Mas nem sei, pra mim já tá tudo marcado Ué, você já deu 100% ou Eric? Não, hein Por causa do Texas O Texas é difícil, hein Eu não tô jogando muito, mano O Texas é muito escada Se não marcar os dois lados Essas marginais assim É difícil você completar todas Só se você for de câmera zero Porque só andando normal é difícil Mas o mapa normal, vocês acham que eu consegui completar ali 100% assim na manha mesmo, não? Você deu uma pintadinha no zero, né? Ou não? Eu fiz o quê? Eu fiz o quê? Você deu uma pintadinha no câmera zero, né? Eu sou o Air Force, deu uma pintadinha no zero Só no zero você fez, né? Não Sério? É, eu usei um programinha assim externo Ah Não, foi de maneira justa Ah, pense que você, assim, não tá pintado aqui Vou de câmera zero lá, você entendeu? É, entendi, entendi É, eu achei que você tivesse feito assim Não, mas é que a maneira que você colocou a palavra aí não foi muito... É, não foi muito entendível, né? Você pintou no zerinho, né? Que negócio é esse, ô? Esse negócio tá gozado, hein, menor? Esse assunto tá gozado, hein, menor? Aqui é tão normal falar isso Acho que na sua cidade aqui é meio estranho, né? Ah, aqui no sul isso aí não é nem um pouco normal Não, mas nem aqui Você fala isso aí na escola Você vai ser zoado a ver Mas antigamente falava bastante, vai? Não, antigamente falava Mas bem antigamente Esse dia lá no serviço Tem um velhão que trabalha junto com nós lá Aí é ele de velhão e o resto tudo piazado Aí ele foi xingar um piazão lá no meio de todo mundo, né? Aí ele começou E tu fica debochando a minha cara? Fica gozando da minha cara? E não sei o quê? É, Deus do céu, pra segurar a oreza não foi fácil Fica gozando na minha cara Ai, ai, ixi, vai dar ruim Coitado velho, foi zoado até Ixi, correu Tá umas horas Corre Felipe, senão vai dar ruim Ah não, passou Igual o aviso que coloca aí, caso sofreu Ah é Eu sempre coloco, né? É Esse caminho aqui já tá pintado Eu também Parece sempre que a gente não roda lá pro lado do Washington, né? Só fica no Texas agora Eu já enroi de Texas Essa área de descanso aqui tava cinza E aí eu tô tentando É, tô vendo Mas é bem, tá uma, bem patente Ixi, agora desci dono, hein? Ih, mas não passa esses 106 aqui É não, o que é isso? Sua suspensão tá mole, menor Tá inclinando pra caramba É, não, não, joga com ele aí Com 100% de estabilidade Ah Segura, segura, segura aí O torque do eixo, você for forte também Eu coloquei no máximo Fiz o quê? O torque do eixo, o car... Coloquei no máximo Ah, isso aí é legal Porque dá uma... Quando você arranca ele levanta O cabine dá aquela mistinha Fica bem real Quando você sai do farol Nossa, Dani, o que é isso? Caminhão por de banana Precário aqui Como é bello? Mano de pandemic Rio, premi Vão aí Com o têname Vamos lá Vamos lá nyt Vamos lá Vamos lá Vamos lá E você tá no mesmo setor lá, Eric? Aham Você entrou? Uhum E o que ele faz? Cara, o trabalho não é manxerifado Peguei só agora a carga, hein? Você acredita É a empresa que distribui válvulas, conexões, canos de inox, carbono e galvanizado Eu tive que cortar o caminho, passar um gato preto na minha frente e cortar o caminho Nossa, demorei demais Entendeu, Felipe? Entendeu? Entendi Entendi Viu como é bom andar no limite de velocidade É, vai de boa, né? Não bate quase Outro dia, o Gil tava falando que ele tá querendo mudar de setor Eu ainda me dei bem nessa esfera escolher Tipo, porque eu volto ainda depois do que seria o normal Olha Que louco Eles vão voltar dia 2, eu volto dia 5 E daí nisso, eles vão chegar lá dia 2, vai tá aí um monte de coisa que ficou acumulada prazer Eles vão fazer tudo E eu vou voltar lá só dia 5 Aí já vai tá no ritmo normal Aham Ah, aí sim É, antes de nós pegar a ferra eles começaram a chorar lá Ô, vamos trocar, vamos trocar o Chapecó pelo Yan aqui Porque senão nós não vamos vencer a fazer tudo O Chapecó é você? Aham Opa Devagar, devagar, devagar Abre bem que tem um caminhão parado aqui É uma betoneira Pegou, pegou Quase Só olhando no retrovisor Aqui é piloto Olhando no retrovisor Não, então, eu ia falar O Gil falou que ia mudar de setor Aí eu falei pra ele Mas aí, vai atrapalhar o Os planos É, a folga lá Ele falou que não Ele falou que tava querendo mudar lá Diz que tá muito pesado E ele faz o que? Ele trabalha no negócio do mercado livre De Embalar os produtos Sabe o que o pessoal pede Só achar, né Os produtos, né Não, achar ele É onde ele tá querendo ir Ah, isso é só embalagem? É, ele disse que só pra embalar É, ele falou que ele tá querendo pra ir Esse de achar O produto que fica Tipo, aí ele começou a falar assim Ah, na rua é 50, viu? Deve ter muitas ruas lá Tipo, dentro, né? Ali na empresa também é assim Mas o segredo é a prateleira, né? Ah Mas daí ali eu faço a parte de separar e embalar E mandar Agora Magalu, assim Todas as coisas que eu tô comprando Não vem mais embalado Ele só vem o adesivo na caixa original Nossa É, acho que umas duas ou três últimas compras Economia, né? É, ele não vê mais embalado Esse suporte aí que eu comprei também Só veio o adesivo com o meu nome Não vê mais É, estão tirando as embalagens É ruim, mano Porque todo mundo sabe que você comprou É, então Ruim assim Ruim Aí os porteiros assim Você fica sabendo que você comprou Mão chato Você vai no imprévio, cara? Eu moro Aqui em São Paulo é mais seguro No caso não dá pra morar aqui mais, não Aqui em São Paulo Você dá algum presente pro porteiro? Lógico Não, a gente não dá de presente A gente dá dinheiro Ah, tá bom, então É A gente quem você não deu? Porque é ruim Porque se não, já pessoal Todo mundo vai dar um panetone Aí o porteiro vai Comer 20 panetones 20 não, é mais Se quiser me dar um panetone Eu não tô aceitando Tá desesperado assim Ô, tem um aqui Que eu paguei 5 reais Quer? É É mais seco que farofa Farofa de baiano Eu não tenho muito parâmetro pra comida Não Só às vezes Ai, eu não quero comer isso aqui Você come de tudo? Você não é enjoada? Não, não tem não Ah, é bom Então quando você vier aqui em São Paulo Eu já sei onde eu vou te mandar Ela vai pra São Paulo Ela tem que ir no melhor lugar É Tem um que chama muito bom Que chama Bom Prato Nossa, é uma delícia lá Lá o Cassano que paga lá Porque lá é top Aí merece Tem um lugar desse aí Não dá pra ir, né? Tem que comer comida, não Prato Tem sobremesa grátis lá, hein, Felipe? Tá bom Vou te levar num lugar legal, hein? Deixa eu ver Casa do Cassano Vai direitinho Deixa eu ver um lugar legal pra Cassano, você mora com tempos? Eu? Eu moro sozinho Eita Eu e o meu volante aqui do G9 Meu volante E a Dani A Dani não mora sozinho Hã? A Dani não mora sozinho A Dani não A Dani não Ela mora com os cachorros dela Ai, caramba O marrom e o branquinho E você é o cachorro que vem de fora Vocês viram o filme que eu mostrei o cachorro? A Dani tava jogando o que eu mostrei o cachorro? Acho que vocês nem viram, né? Que tipo que era, Dani? Precisava colocar lá pra o pessoal assistir Ah, é um que tava com o meu irmão, não era? O que será? Tem que mandar o link É, era um que tava com o meu irmão Ih, alguém bateu aqui É, o caminhão bateu, hein? Foi o Felipe, bateu Nossa, que chuva, né? É, bem na hora de chegar Da entrega, já é aqui? É, já é aqui Abre aí, senão você não vai conseguir entrar Porque isso aqui é aquela empresa apertada Ah, mas eu não vou entrar Porque eu tô, assim, correndo Ixi O menor já entrou da jeito certo aqui, ó Porque senão não consegue estacionar ali Ah, você não vai estacionar, né? Ah, você não vai estacionar, né? Ah, mas vamos com o seu amigo Diego jogar? Então Ele saiu Só falta ele vai falar Ele vai falar Ô, vamos jogar Ô, saiu? Saiu, saiu Ah, não, ele voltou agora Ah, não, mas acho que caiu É, ele voltou Fala pra ele já, aproveita aí Não, ele não tá aqui Não Ah, ele não entrou no server, né? Só entrou no jogo, né? Ô, parou de chover Vem na hora de estacionar Ô, quem que tá na minha vaga aí? Como chama sua namorada, Felipe? Felipe Felipe? Ô, quem que tá ali? É o menor ou é o Felipe? Atrapalhando ali Ô, Felipe, essa vaga é minha, ó X, pô Acho que ele saiu Acho que ele foi no banheiro, hein? Oi, Diego A gente vai pegar uma carga aqui pra gente ir junto Acho que ele foi cagar, hein? Beleza, eu vou cancelar essa aqui Eu vou pegar essa de vocês, beleza? É, pergunte se tem todas as DLCs, hein? Beleza, se tem todas as DLCs? Tenho sim Ai, que beleza Então, beleza, a gente vai pegar aqui e já te aviso A gente vai pegar do Natal mesmo? Não sei Falta muito ainda ou é menor? Olha, cadê o velho? Não vi também Falta três Ah, então vamos fazer logo aí pra se terminar A gente vai pegar uma aqui já Isso, mas não vai cancelar ainda A gente vai pegar uma carga de presentes, tá? Ai, de novo E aí, então faz aquele esquema Câmera zero primeiro pra ir no lugar Depois copia carga Ó, é 121k, hein? Pode ser? Vamos, pode ser agora Tchau 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 Tchau